Na grama tem uma coisa que é igual porque eu não esqueci o nome. É que é uma enfermidade, é uma enfermidade que ela não. Quando ela chega, ela destrói. Quando é um calor lá, você joga dois, três, quatro, não. Perfeito, muito bom. Você já viu quando você jogou contra a grama, quando você jogou contra a grama, quando você jogou contra a grama.